E aí, ó, a gente teve o primeiro aniversário que foi o da filha da Virgínia, a Maria Alice. E nesse aniversário, que custou 100 mil reais, ele teve shows do avô, né, do Leonardo, do... O Léo Santana. O Léo Santana, Zé Felipe e da Galinha Pintadinha. Você não fez, velho, o Léo Santana. O Léo Santana, Zé Felipe e Galinha Pintadinha, todo mundo nesse show, nesse aniversário. E também nesse aniversário revelaram que a Virgínia tava, tá grávida de mais uma menina. Eita. Vamos ver esse vídeo aí, que é só mostrando rapidinho o aniversário. Olha isso, gente. Juro. Olha esses detalhes. Olha isso, eu não consigo, tipo assim... Meu Deus. Gente, olha aqui. Vê se eu aguento isso aqui. Tá muito perfeito. Olha. Oi, Galinha. Gente, tem uma criança ali, gente. Gente, ela tá ali, tem 5 minutos. Ela tá aqui, tem 5 minutos. Ela vai esmaiar? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tá cedo. Tá morrendo. Eu acho ótimo. Eu acho que a criança tá lá. Ela vai, não, roda não. Enfim. E teve esse aniversário aí. Meu céu. Esse aniversário da Maria Alice. Custou 100 mil reais a festa inteira. Meu Deus. Tem tudo lá nos stories da Virgínia. Muitos stories. A gente selecionou só alguns aqui. Que bom. Porque... Nossa, tinha... Nossa, gente. A cada ponto...